Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre o limão. Nosso maravilhoso limão que eu tanto falo em tantos vídeos, que cura mais de 1.500 doenças, inclusive o câncer, só que a maioria não sabe, tem medo de tomar, então tem várias dúvidas. Então existe, gente, vários tipos de limões. Eu trouxe dois para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o tai chi e aqui o limão vinagre. Esse aqui eu comprei e esse aqui tem no meu quintal, tá? O tai chi é esse aqui, ó, verdinho, ele não tem semente. E o vinagre é esse aqui, ó, ele tem semente, mas tem vários tipos. Às vezes, você pode estar tomando ele, por exemplo, para uma gripe ou para determinado doença, só que você está tão acostumado com aquele mesmo limão que o organismo já não está fazendo tanto efeito. O organismo se acostuma com aquilo e aí já não faz mais efeito, aí eu pego troco de limão. Ao invés de usar o tai chi, eu uso esse aqui. Às vezes, faz um efeito melhor quando você muda. Uns tem mais propriedades que o outro, assim, variam poucos, mas tem. Então é sempre bom a gente variar e principalmente quando é natural. Porque esse aqui pode ter agrotóxico, né, na casca, no cultivo dele e esse é do meu quintal, é completamente natural. Então, não tem aditivo nenhum, né, na terra e nem, né, nada de sprayzinho. Eu, por experiência própria, já contei várias doenças, né, que aconteceram na minha família, bronquite, uma bronquite crônica que tinha minha filha que se curou. Então, eu, na época, tinha gastrite e úlcera no estômago. Então, eu, quando eu comecei a tomar o limão, a dar queimação, dá, gente, você não está acostumado, você não está acostumado a dar aquela queimaçãozinha e depois passa. Mas aí foi melhorando, melhorando, melhorando e nunca mais eu tive. Então, eu não tenho mais problemas de úlcera nem gastrite, nada no estômago. Inclusive, eu tomo até de madrugada, tá? Já me aconteceu. Inclusive, depois da Covid, café me fez, assim, muito mal. Eu não costumo tomar café. Mas aí, em determinados lugares, a pessoa insistiu, eu acabei tomando. Eu comi doce também, coisa que eu não costumo tomar. Acelerou, então, meu coração e deu um início de infarto. Então, por duas vezes. Uma foi por causa do café que eu tomei e outra foi por causa do anticoncepcional, que eu voltei a tomar para tentar equilibrar a minha menstruação e deu errado, né? Depois de muito tempo, não funcionou. Pelo contrário, né? Deu o início de infarto. E o que eu fiz para melhorar isso? Olha só. Tantas doenças, inclusive infarto, isso pode prevenir. Quando eu vi que eu não estava me sentindo bem, eu desci e comecei a cortar o limão para tomar. Só que, como o coração acelerou demais, eu não conseguia. Minhas pernas já não sustentavam. A força do corpo se perdeu. Então, eu gritei pelo meu marido. Ele desceu correndo. Eu falei, espreme o limão e me dá. Porque eu não conseguia mais espremer. Eu só consegui cortar e parou. E aí, ele espremeia um e me dava. Espremeia um e me dava. E eu ia respirando, respirando. E aquilo lá, é claro, né? De madrugada, você não está comendo nada. Aquilo lá desce, queimando, desce. Desce e chuchu. Não desce e queimando com tanta intensidade quanto quem não tem costume. Eu já tenho. Não desce aquela coisa, tipo, limpando tudo. Você sente até o intestino. Ele passa pela garganta, o esôfago, o estômago, limpando tudo. Você sente até o intestino, né? Como desastripa lá dentro. Tudo limpando. Então, é isso. Então, até para infarto, eu garanto que serve. Porque eu fui. Início duas vezes. Eu fui para o pronto-socorro depois, é claro. E quando eu cheguei lá, fizeram o exame do coração. Então, não constatou nada, porque o limão já tinha baixado. Baixou a aceleração do coração. Se normalizou. Fizeram todos os exames. Depois, eu fiz vários tipos de exames para o coração. Não deu absolutamente nada. E o médico falou que era coisa da minha cabeça. Tá? Mas não era. Não era coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza. E tanto para provar que ele falou que... Quando eu fui no caso do anticoncepcional, ele falou. Isso é coisa da sua cabeça. Não tem nada a ver. Então... Mas eu falei. Não é do anticoncepcional. Ela falou, não, pode tomar. Tomei. Pode continuar tomando. Aí... Tá. Dia seguinte, eu falei para o meu marido. Se o médico falou que eu posso tomar, eu vou tomar um anticoncepcional. Que eu preciso controlar a minha menstruação, que está irregular. Tomei. E avisei para ele, enquanto ele estava no banheiro. Não deu cinco minutos. Meu coração disparou aceleradamente. Eu só avisei para ele. Foi o anticoncepcional. Estou descendo para tomar limão. Então, desci lá na cozinha para tomar limão. O jeito cortava e tomava. Cheguei a tomar oito limões de uma vez. Para desacelerar o coração. Para eu não infartar novamente. Tá? Então, a gente falou assim. Ah, Josi, uma filha no sangue. Eu falei. Então, eu já teria morrido. Gente, claro que afina o sangue. Mas não faz mal. Então, eu tomo cerca de três a quatro limões todos os dias. Fora isso, além disso, eu geralmente costumo cortar eles à noite. Eu corto, espremo, põe a casca. Agora, a casca é ácida. O limão, ao contrário, não é ácido. Ele é alcalino, tá? Por isso, quando ele entra no organismo, ele alcaliniza o sangue. Ele não acidifica. O que acidifica o sangue? O açúcar. Todo mundo acha que o açúcar não é ácido. Mas o açúcar é ácido. Ele acidifica o sangue. O limão, não. Ele alcaliniza. Ou seja, ele limpa, purifica. Não é a mesma coisa do vinagre. Eu já contei a história aqui do vinagre. Tá? O vinagre afina o sangue. Pode matar? Sim. A minha prima fez a dieta do vinagre. Limpou o sangue. Ah, purificou. Afinou. Sim. Mas ela ficou meio pancada da cabeça. Está até hoje. E agora está com problema de câncer. Então, o limão não faz. Não tem esse efeito. Então, eu tomo cerca de quatro. Três a quatro ao dia. Põe a casca na água de molho. E deixa até o amanhecer. Porque quando amanhece, ele já tem sugado todas as vitaminas. Que tem dez vezes mais vitaminas a casca do que o próprio limão. Mas todas as vitaminas. Os óleos também tem. E aí, eu tomo de manhã. É a primeira coisa que eu tomo. É todos os dias. Praticamente todos os dias. Um dia ou outro que falte limão, que é raro. Ou que eu esqueça de fazer. Que é raro também. Mas, então, tem uma saúde perfeita, saudável, graças a Deus. Então, limão causa úlcera? Causa gastrite? Estrite? Não. Em bebês, pode tomar? Bebê pode tomar. Eu já fiz vídeo. Onde a minha neta. Acho que com um, dois, três meizinhos. Sei lá. Toma limão. Sempre tomou limão. Toma até hoje. Tá? Então, começa a ficar resfriada. Dou limão pra ela. Pega a colherinha de chá de limão. Ah, mas não pode. Porque o médico falou que tem que dar leite do peito. Até seis meses. Leite do peito. E pode dar remédio? Mas o médico passa remédio. Passa remédio pra cólica. Passa antibiótico. Quando a criança tá com uma infecção no pulmão. Por que que não pode tomar limão? Isso é completamente natural. Pode tomar, sim. É claro que você não vai substituir o leite materno. Você tá dando tipo de um chá pra criança. Pro bebê. Você não tá substituindo a alimentação. Você não vai matar a criança. Isso eu garanto que eu fiz com a minha neta. Se não eu tinha matado ela, né, gente? Aqui, ó. E ainda estaria aqui me incriminando. Minha neta está com quatro anos e meio. Então vai fazer assim. Então, desde bebezinha, eu provei. Mostrei no vídeo que ela toma, sim. Ah, que mais? Pode dar pra beber? Pode. Qualquer tipo de doença, sim. Só não dão, não dê pra aquelas pessoas que têm alergia ao limão. O que é muito raro, mas pode acontecer. Tem gente que tem alergia a amendoim, a banana. É muito raro, né? Banana. Ah, frutos do mar, né? A gente conhece aí, já é mais conhecido. Frutos do mar. Camarão. Tem gente que come camarão. Eu, por exemplo, tenho alergia à carne de porco. Então, claro, se a pessoa tem alergia a limão, você vai dar limão, você vai matar a pessoa. Não pode. O resto, a maioria das doenças serve. A única restrição que eu vi em todos os livros que eu li sobre limão, olha que eu tenho uma coleção, foi sobre crise de rins. Então, quem tem pedra nos rins e está com muita dor, espere a dor passar pra tomar o limão. Caso contrário, depois, você pode tomar, mas enquanto estiver com a crise renal, foi a única restrição que eu achei. O resto, em todos os casos, a maioria das doenças é acite, muita gente procurando, tá com barriga d'água, quer tomar, mas o médico proíbe líquidos, esse tipo de coisa. Precisa, precisa tomar limão, pneumonia, tuberculose, furúnculos, que é pra limpar a pele, né? A pessoa tá com a pele muito suja quando tá com furúnculos, tá com sangue extremamente sujo e grosso. Furúnculos, espinhas, sangue sujo. Precisa limpar. Então, a maioria das doenças significa o quê? Sangue sujo. Intestino sujo. E o limão, ele limpa tudo isso. Maior dúvida que me perguntam é sobre o limão causa gastrite, úlcera no estômago? Não. Acidez no estômago? Não. Ah, eu tô com acidez no estômago, estou com azia. Tome limão, que passa. Eu estou com dor de cabeça. Então, sangue sujo, tome limão. Qualquer tipo de doença, tome limão, que eu garanto que melhora. As dicas dos livros vão ficar no final do vídeo. Então, tirando algumas dúvidas. Qualquer dúvida, mas sobre limão, me escrevam. Como ele cura várias doenças, eu vou ficar horas aqui falando sobre todas as doenças que ele cura e pode melhorar. E como eu melhorei do... vamos explicar, né? Do... da menstruação irregular. Eu vou contar em outro vídeo. Mas eu parei de tomar, é claro. O anticoncepcional se não ia morrer. Imaginou? Todo dia meu coração acelerando, parei. E comecei a tomar soja. Vou explicar em outro vídeo, tá? Mas, para os demais casos, neste caso em específico, foi por causa da idade. Pode estar começando aí a menopausa e aí começa a desregular a menstruação. Então, mesmo tomando limão, a menstruação ficou irregular. Embora não sinta nada, não sinta dor, não tem esse problema. Mas ficou irregular. Então, eu precisei equilibrar com a soja, que é maravilhosa. Eu indico para todas e vou falar isso em outro vídeo. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Com a próxima dúvida aí que você tiver. E aguarde os próximos. Tchau, tchau. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá. Materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza. Tchau, tchau. E aí